Todos sabemos a importância dos alimentos para a nossa vida. São eles que nos nutrem de felicidade. Não existe orgulho maior que ser o celeiro do mundo na produção agrícola. Não existe sentimento mais sincero do que o amor pelo que faz. Nada mais justo do que lembrar nesse dia de todos aqueles que com seu trabalho e dedicação fazem o campo superar todos os desafios. Dia 18 de outubro, dia dos distribuidores de insumos agrícolas e veterinários. Uma homenagem a disser. Uma homenagem a disser.